A Administração Nacional de Estradas, Delegação da Província de Maputo, responsabiliza os caminhões de transporte de areia e pedras pela degradação da Estrada Nacional nº 2. Cerca de 39 quilômetros estão completamente esburacados. A segunda delegada da Administração Nacional de Estradas na província de Maputo, a situação é real e a estrada já atingiu o limite do seu tempo de vida útil, pois, nos primeiros 7 quilômetros da estrada, há exploradores de pedreiras e transporte com excesso de carga. Entretanto, a ANI diz que, para já, não tem dinheiro para uma intervenção profunda e vai fazer tapamento de buracos enquanto mobiliza recursos para a reabilitação da estrada. A Administração Nacional de Estradas tem estado a intervir com simples atividades de rotina, que são os tapamentos de buracos e limpeza de drenagens, mas não são suficientes devido às limitações financeiras. A ANI está em processo de contratação de um empreiteiro que vai reabilitar os primeiros 7 quilômetros e vai fazer o tapamento de buracos até a vila de Namahacha. Vale lembrar que, nesta senda de reabilitação de estradas no país, no início do mês de novembro passado, a porta-voz do município de Maputo, Alice de Abreu, que falava à margem das celebrações dos 135 anos da capital do país, garantiu que a reabilitação da Avenida Július Nyerar, de Chiquelene à Praça da Juventude, na cidade de Maputo, estará concluída até meados deste ano 2023. Porém, o governo desistiu de concessionar a Estrada Nacional nº 2 por não terem aparecido boas propostas. Essa estrada já esteve no rol para ser concessionada. Entretanto, as propostas não satisfazem as exigências mínimas do governo e esta pretensão foi adiada para a procura de melhores alternativas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.